Amém, meu amigo de ti! Já vai, 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 vai! Vai! Amém, 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 amém! E dançam bem Dansei uma vez Com uma moreninha Fiquei querendo bem Dansei uma vez Com uma moreninha Fiquei querendo bem E na casa da morena Pedi água pra beber E na casa da morena Pedi água pra beber Dansei de dano E na da moreninha Vim aqui só pra te ver Não esquece Que não é nada moreninha Vim aqui só pra te ver Vai de novo Embora seu pai não queira Eu me case com você Embora seu pai não queira Eu me case com você Mas depois de nós casado Moreninha ele vai nos compreender Mas depois de nós casado Moreninha ele vai nos compreender E o sol já vai entrando A saudade vem atrás E o sol já vai entrando A saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Man, você vaiá Man, você vai nos compreender É só É só Obrigado.